É DJ Moreno original, engenheirada por ter Na favela o couro come porra, e nós que comanda Roça no pau piranha, roça no pau piranha Roça no pau piranha, e nós que comanda Me chamaram de maluco quando eu contei a verdade Tava comendo a kawane dentro da hidromassagem O bagulho tava tenso, ela gemeu o meu nome Vou funter sua xerequinha, vou funter sua xerequinha Eu vou te funter de quarto chupado sua bucetinha Chupado sua bucetinha, chupado sua bucetinha Eu vou te funter de quarto chupado sua bucetinha O vídeo já moria no original, engenheirada por ter Na favela o couro come porra E nós que comanda, vai Me chamaram de maluco quando eu contei a verdade Tava comendo a kawane dentro da hidromassagem O bagulho tava tenso, ela gemeu o meu nome Vou fuder sua xerequinha, vou fuder sua xerequinha Eu vou te fuder de quarto chupando sua bucete Eu vou te fuder de quarto chupando sua bucete Chupando sua bucete Eu vou te fuder de quarto chupando sua bucete Eu vou te fuder de quarto chupando sua bucete Esse é o Noite nos Bares do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão Eu vou te fuder de quarto chupando sua bucete